Salve Raio, depois de fazer os gols na semi, teve o pênalti que o Benzema sofreu, nossa isso aí é palhaçada, e começa a circular uns vídeos dele te oferecendo pra bater, teve isso mesmo? Teve mano, como é que é? Game, vixe, Game Destroyer, salve Game Destroyer, não teve isso mano, tinha feito os dois gols, aí eu tô, tipo a Mavinga arrancou né, tocou, eu toquei o Benzema sofreu o pênalti, e aí eu fui tipo levantar ele, aí ele perguntou se eu queria bater o pênalti né, pra fazer o hat-trick, só que eu falei ah mano, não tipo, não que eu tenha pipocado, tá ligado? Não, mas eu não encarei isso como pipocado, você falou assim, não, bate você, você é o batedor. Até porque também não tem como ter pipocado, ter feito dois gols e ter pipocado, mas eu falei não, pô, você que é o batedor, você que treina todas as vezes, e ele tinha acabado de bater um de cavadinha no primeiro jogo também. Não, calma aí, me conta esse lance do dar cavadinha, porque assistindo, quanto tava o jogo quando saiu o pênalti? 4x2 mano. Aí tipo assim, é um pênalti super importante pra levar pro jogo em casa, e tipo ganhar de 1x0 e tal. Porque se, mano, você termina 4x2 ali, a gente, muito difícil de virar. Claro, no Real Madrid tudo pode acontecer, mas pô, 2x0 contra o City é muito difícil de virar mano, e aí foi... Mas ele falou que ia cavar? Tipo, ele treinou, parece que ele treinou, eu não vi ele treinando, mas falaram, porque tinha uns caras no banco que falaram, ó, ele vai cavar. Ah não. Tipo, o goleiro reserva, tá ligado, que treinou com ele, falou assim, ele vai cavar? Eu falei, não, ele não vai fazer isso não né mano, não é possível, negócio sério aí vai ficar cavando. E aí ele cavou, eu falei, mentira mano, e a bola foi devagarzinho assim, eu falei assim, eu falei, não, e aí foi então. Mas eu acho que também, a cavadinha é pra quem tem pica, mas o lance também é, mano, o goleiro não, dificilmente naquele momento vai esperar que você vai cavar. Normalmente vai esperar que você vai cavar quando tá uns 4x0, o ciclo, que você vai, ah, vai querer tumultuar em mim. Mas não é doido pra fazer isso não é amigo? E ele foi maluco. Foda. Cara, o Bezema joga demais, né irmão? Muito, isso é louco. Melhor do mundo, né? Você acha? Vai ser, não tem como, pô. Mas vai que o Brasil ganha. Mas, pô, é muito... É o Neymar deitando. Não, sim, mas é muito difícil alguém tirar do carinho esse ano, não tem como. Deitou, né? Hat-trick pra lá, pra cá, decidiu todos os jogos. Todo mundo tá falando isso. Impressionante.